Escola em tempo integral que oferece acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer. Esse é o Mais Educação. E as escolas que querem participar do programa já podem se inscrever. O prazo vai até o dia 31 de maio. A meta é atender esse ano 7 milhões de estudantes em 60 mil escolas. E você confere na reportagem de Isabela Azevedo como a educação integral pode fazer a diferença na vida dos estudantes. O sinal dá o alerta. É hora do almoço. Mas nesta escola pública de Brasília, nem todos os alunos vão para casa. Da sala de aula, seguem para o refeitório. O colégio é um dos participantes do programa Mais Educação, que oferece recursos federais às escolas que investem na educação integral. Está aberto o período de adesão ao projeto. E a meta é chegar, neste ano, a 60 mil escolas cadastradas e a 7 milhões de estudantes beneficiados. O dinheiro repassado pelo governo federal é utilizado na compra de materiais e na contratação de monitores para dar oficinas e aulas extras. Este colégio recebeu, no ano passado, cerca de 35 mil reais. Neste ano, nós temos oficinas que envolvem direitos humanos, valores, reforço, letramento em leitura, em matemática. Nós temos informática. Então, de acordo com as oficinas que nós escolhemos, nós podemos utilizar essa verba, empregar essa verba que vem do governo federal. Esses alunos permanecem na escola até 4 da tarde e hoje foi dia de reforço em matemática. O acompanhamento pedagógico é um dos principais focos do Ministério da Educação. São horas de atividades orientadas que vão reforçar e preparar o aluno, vão trabalhar de acordo com as lições de casa que os professores que trabalham com as crianças no turno regular estão recomendando. O colégio recebe recursos do Mais Educação há dois anos e os benefícios das atividades extracurriculares são os mais diversos. Vão desde melhorias no comportamento, união maior da turma e avanços no rendimento escolar. Boa parte dos nossos alunos eram repetentes e esse ano já estão todos no ensino médio. Ano passado eu tinha ficado de recuperação. Esse ano a professora foi revisão das coisas e eu tirei quase nove. Compreensão, ano passado, minha nota melhorou muito. Quando eu saia da escola, eu só ia para casa, comia, dormia e andava de skate. Agora, agora eu vou para a escola. Às vezes aqui tem documentários, tem filmes. Às vezes a gente faz umas brincadeiras na sala. Bem legal isso. As escolas que queiram participar do Mais Educação devem se cadastrar na página do programa Dinheiro Direto na Escola.